mais uma live do carbono boladão aqui com cartão de recompensa olha como tá isso menininho eu terminei as 50 corridas aqui terminei 50 corridas rápidas corridas rápidas tem muita coisa de polícia agora esse negócio de prêmio de 20 mil eu não consegui eu vi ali o máximo que eu consegui foi 17 naquela perseguição de 14 minutos acho que quanto mais alto o nível maior esse prêmio porque os carros começam a valer mais né quando você destrói eles e tal e multa total de multa paga tá zero só que eu vi aqui acumule 20 mil em multas ou seja pelo menos 20 mil já consegui eu preciso de 50 mil aqui então não é pagar multa né não é ser preso eu tava achando que era isso é acumular então essas paradas aí fugir de tapete de prego é um aqui que é bem difícil bata em 100 patrulhos numa perseguição no modo s e lima vou ter conta como é que eu vou saber isso e 22 tapetes de pregos em uma perseguição também esses dois são difíceis para caramba e consegui então destruiu sequência acumulativo tá quase eu acho que eu estou destruí 47 deixa eu ver as opções meu filho aqui estatísticas e seguimos policiais batidos olha só eu bati em 79 todas as perseguições eu preciso bater em 100 em uma é fogo calma e policiais destruído 82 então aquilo ali tá 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 traduzido errado também são 100 vai ver destruiu 50 veículos já destruiu 82 sei lá ou tá bugado em uma perseguição só eu acho acredito que seja em uma perseguição só e tá traduzido errado enfim eu preciso de polícia cara eu preciso fazer as coisas de polícia um pouquinho então eu não sei com qual carro eu vou se eu vou com o mustangão da massa eu vou com a elizabeth o db9 aí rx8 uma coisa horrorosa o mustangão ou elize não sei só dúvida acho que eu vou usar o elize é uma direção melhor ó mas antes eu quero liberar o último carro e aqui é que né o carro que eu vou usar no final é o toyota supra eu acho que ele não é o melhor e nem de longe a galera fala muito do ford gt do não gosta dessa mclaren e aí o ódio vai até o bicho mas é mansão é difícil o subarão subarão é também é muito bom ele é tânia e aqui nissan 353 é tânia também e o nissan skyline skyline é o bicho mas toyota supra porque eu vou usar um supra porque o carro que o cara começa o jogo né eu acho que é um toyota supra pelo menos é um toyota se não for um supra já é um toyota eu vou ver como é que ele é se ele não for muito ruimzinho assado não vem ali o mitsubishi e foi o carro que eu usei pra zerar da última vez que eu lembro pelo menos eu vi o carreira gt também o corvete libera esses carros fora senhor viado a galera já tá apelando aqui ó carro de nível 3 em tô vendo essa parada aí meu porro vou já dar um vencer aqui o agora sanção al solção é rápido para cacete o ferro com a arma do que o caraca o cara to muito rápido acho que eu peguei o que é pior tipo de corrida FID TRAP Atenção, ele é o teu alvo. Sai, Sam. Pô, isso daqui é putaria, hein? Sujar a galera. Nossa, esse cara tá muito na frente. Esse primeiro aí é perigoso. Boa. Eu ia ter pegado o atalhozinho pra passar ele. Ai, árvore bem moda. Esse Stone vai vencer. Não dá pra ganhar todas, né? Vamos reiniciar? Pô, esse fera aí é sinistro, hein? Eu podia ter deixado, porque talvez aparecesse corrido de defesa. Ainda tem isso pra fazer também, né? E pra ver se mudava os carros da CPU, porque esse daqui não dá dentro não, filho. Cara, eu sou muito rápido. Olha a Lamborghini, nervosa. Passar não, viado. Segurar todo mundo aqui. Qual o Alonso? Qual o Gasly? Não dá pra passar ninguém. Não dá pra passar ninguém. Ih, fui lá longe. Ih, passou. Viper boladão. Eita! Ai, caralho, consegui segurar. Puta que parada. Ó, assim, ele é muito mais rápido. Não termina uma condição assim aqui. Ia ser absurdo. Dá um beijo na parede. Pegou uma galera ali. Quem? Sem sound, claro. Ai, vermelhinho. Sempre você, né? Vai alegrar o dia. Eita! Ai, porra. Que saco! É muito chato correr nessa parte da cidade, cara. Toda hora vem a polícia. Ah, não deu, filho. Sem a mínima condição de ganhar essa equipe. Ah, pelo menos uma corrida de defesa, né? Bom saber que quando eu perco, Eu posso farmar, sim. Quer dizer... Eu tentei fazer isso antes, né? Só... Ih, os caras estão com o carro level 3. Não vai dar pra ganhar, não. Posso sujar muito, mas... Vai ser muito difícil no Kenner. Caraca, que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Nossa, tenho louco ali, né? Opa não, porra. Sai viado. Aí vem outro. Car!!! Não tu rapa dos carros. Que isso, filho, vai com calma. Capaz de me passar por fora Tentando fechar aqui Pela primeira vez estou tendo dificuldade No modo carreira do Carbon Como que eu consegui isso? E muito Praticamente freiei Parei, quer dizer Frear eu freiei mesmo O problema é quando Sempre no final tem uma Ah, cara, perdi o carro Sempre no final tem uma reta Na reta eles vão me passar Vai ser a mínima condição assim aqui A mínima Muito lento Muito lento Tentar sair levando parede Tudo Sobre a diferença, cara Nem defender território eu estou conseguindo Vou reiniciar, mas já sabendo que eu não vou ganhar É, hoje não é o dia Ainda dou um totó nele, ajudo ele Aí é melhor ainda, né Deixa eu reiniciar de novo Eu vou ser o Blocker aqui nessa corrida Eu não posso deixar passar Tinha que estar com o retrovisor ligado Na corrida eu posso até ter uma vantagem se eu conseguir acertar, tá ligado? E eu deveria estar com o Tanner também Ia ajudar bastante Minhas curvas Se eu meter o louco assim Vai dar um pouquinho de reta ele já chega Já chegam não, já passam E guardar esse neutro Eu estou me guiando pela luz do farol deles Merda reta Ai, merda Estou tendo controle do carro Ai, que merda Se eu não tivesse de manso eu dava Ah cara, deixa, deixa Não vai dar Perde o território mesmo Não tem problema não Tentar com a Elise Porque não tem nenhum carro de level 3 liberado ainda Não tem Não tem muito o que eu fazer também É o melhor que eu tenho é esse Elise Vamos ver se vai agora Oh sim, vamos fazer isso Oh sim, vamos fazer isso Oh sim, vamos fazer isso Nossa, eu larguei mal Nossa, eu larguei mal Acho que hoje não é o dia de jogar tarde Acho que hoje não é o dia de jogar tarde Eu presto La espécie é consciente Mas carre Een europeu Eu não posso ver Em seguida Eu vou atirar Na lista É realmente A screen Não dá Minha a situação. Claro que ele ia bater em mim, né? Óbvio. Claro que ele ia destruir a minha corrida. Os outros que se danem. Só tem eu aqui mesmo. Ok. Ah, é isso aí. Vem lá, eu sou especial! Contar com o Sansão. Mas pra ele vir pra frente, ele nem tá conseguindo manter o ritmo. Eu vou ter que apelar, vou ter que jogar pra Yumi. Vou ter que jogar com a Yumi, não dá não. Vou ter que jogar com a Yumi, não dá não. Eu vou tentar ficar com ele, ele tá indo. Ah, nós temos uma unidade abaixo. Repita, nós temos uma unidade abaixo. Ah, ok. O suspeito localizado, nós vamos lá. Os caras estão muito na frente, é absurdo. O suspeito localizado. Acho que é pra garagem. Ahn... Equipe. Eu acho que eu nem tô com a equipe. Ahn... É... Eu nem tô com a Yumi. Eu vou demitir o Neville. Vou ter que contratar a Yumi. Gastar um dinheirinho aqui. É o jeito. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra melhorar nesse Elise. Porque... Não tá até na mínima condição. Tá. Deu jeito. Potência. Taca. Passando dificuldade, filho. Tocar, porque é ridiculamente fácil. Tessa eu não esperava. 20 minutos e não fiz nada. Meu Deus. Mano... Eu tenho tempo. O que foi isso? Nós vamos usar essa alí na esquerda! Estou certo! Estou certo! Há um 5G que vem! Estou certo! Estou certo! Estou certo! Estou certo! Estou certo! Estou certo! Você sabe que você está caro! Estou certo! Estou certo! Cláudia, não está parado! Eu estou indo para a entrada! Sim, nós temos uma hora aqui na frente! Estou certo! Estou certo! Estou certo! Estou certo! Estou certo! Estou certo! Acha-se! Há um alí na esquerda! Vamos lá! Não! Não! Nós temos um 1085, o Code 6 não está parando! Ok, ok! Eu preciso de ajuda aqui! Vamos lá! Vamos lá! Isso é o nosso grande dash! Deu alguma merda aí, hein? Deu alguma merda! Eles passaram devagar! Porra! Lilui! Lá pra merda! Brota super! Brota super! Faça merda agora! Conscessionária grande! Ah! Deve ter liberado 15 números de carros! Agora eu vou ficar com a polícia, né? Vamos ouvir! Vamos ouvir! Eu vou tentar entrar em frente deles. Eu vou dar uma olhada agora. É o dia 3. Eu preciso mais de volta. Nós precisamos pegar tudo que você quiser aqui. Nossa! Está bem bom, né? Eu vou usando esse carro aqui para escapar de polícia e tal. Já está sem backup. Sobre acumular dinheiro, eu já desisti. Eu vou gastar tudo que tiver para gastar. Deixar acumular por último. Depois eu vou jogando a carreira em off mesmo. Vou ter que jogar a carreira várias vezes. Aí eu vejo o que eu faço. Olha que diferença, não ouviu não? Não sei quantas mais vezes eu vou ter que jogar, né? Umas duas, três, sei lá. Já está. Vamos ver o melhor do que você vai parar. As pessoas de novo, por favor. Vejo o melhor do que você sai. Descate, se você puder, eu estou com certeza. Nós precisamos de ajuda que você puder. Mega 12, estou pronta para a sua situação. Vamos lá. O que que é Androfi? Eu não estou muito a fim de Polícia em Paraná. Como é que eu estou aqui? Arraba foi para o nível 2, pelo menos aumentou o nível do carro. Beleza! Quero comprar logo este Toyota Supra. melhor jogo, Need for Speed, sem dúvida, é o melhor fecha concessionária, será que esse computo é alto a super presta? eu só tenho de nível 3 dá pra comprar? nem sei se dá pra comprar, não mal vai dar pra turnar ele vai ser o Supra mesmo é isso é que pretão, você tá bonito, vamos dar a cor dele não nada de zerar de Muscle, zerar de Mitsubishi, que eu já zerei de Mitsubishi de Supra agora eu preciso da Elise eu tinha que recuperar esse território aqui que eu perdi, né acho que eu vou fazer uma dessas corridas que eu não fiz ainda nenhuma essas Race Wars cara, é bem fácil, qualquer, se jogar no Google só procurar no Google, no YouTube acha fácil se não falta, é lugar pra pegar esse jogo o cara tá usando carro nível 2 ou 3 aqui? é Mitsubishi, ele é nível 3 é o primeiro Weissman já foi embora vamos safado querendo me fechar vamos safado querendo me fechar eu não vou conseguir alcançar esse camarada não, tá muito bizarro isso aqui tá muito na frente vamos safado ee 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 Cara, os munsors são bizarros! Level 3, que isso! É porque eu não gosto de jogar de munsor nesse jogo, se não, tá feito! Não tem como pegar de novo, impossível! Não, achar a Demek é difícil! O jogo completo é a coisa mais fácil! Ah, Canyon? Nossa! Vou fazer esse checkpoint só pra ganhar um dinheirinho, deixa eu ver se tem mais checkpoint aqui Vou fazer os dois checkpoints pra acumular dinheiro pra tornar o Supra! Tá cabuloso! Acho que checkpoint eu consigo, né? Vou fazer os dois checkpoints! Parece 4! Isso é super bom! Vamos lá, vamos lá! Não, nem! Estou muito longe! E quantos sonhos para a galera sentar? E quantos sonhos para a galera? 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 E quantos sonhos? E quantos sonhos para a galera? 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 ver se eu consigo vencer com o Samson, ele dá mais dinhinho, né? E aí o feijão e aí 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 é muito absurdo tentei sujar, me sujei a fé roubada em filho, e a nossa senhora do corvette roubada ativa o catch-up aí, pelo amor de deus e aí a 5 segundos na minha frente, só isso Sai no muro mesmo! Não posso perder os atalhos, se eu perder os atalhos eu não tenho a mínima chance Perdi mais um Eu pensei que estava a você, rapaz! Vamos, põe-lo! Você viu aquele cara? Boa, eu tenho ele! Não deixe ele te atingir! Boa! Boa! Ele conseguiu bloquear ele! Caraca! Que lindo, hein? Boa! Seja em frente! Human, eu vou pegar esse! É tudo seu, big! Ai, viado! Vamos, vamos! O que é a BC? Ah, isso está ficando muito fácil! Tem que ter defesa... Coitado do amigo, achou só a demo! Agora está começando a fluir, pô! Aleluia! Os pistos aqui tem bastante atalhos, então... Ah, mas o speed trap aí é foda! Os pistos aqui tem bastante atalhos, então... A CIDADE NO BRASIL Ah, sim, tenho habilidades sérias. Estou atrás de você. Não, 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 não. O Benito não está adorando nada, hein? Abre-se, Benito, sim. Não, 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 não estou indo. Estou indo aqui. Ah, está no próximo mês. Ok, ok, qualquer coisa que você está indo lá, cara. Estou indo aqui. Que isso, taxizinho? Meu Deus, não vou usar isso. Vamos lá. Nós temos que deixar essa som. Caraca, mano. A função é boa no bloqueio, hein? 10 a 0 no nível. O que é geral, filho. O bloqueio ainda sai na frente. Oh, isso é bom. Você pode acreditar. Você viu, era um desespero. Olha como a gente abriu, cara. Boa. Mais uma defesa. Acho que dá para liberar aqui. Turbo. Corrida, né? É isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Eu não preciso de carro. Preciso pneu, kit de corrida. É isso que eu preciso. Ano, pessoal. Eu não posso esperar para não fazer isso. Que marguei outra vez. Olhe aquilo, cara. Ué. Estou de novo, cara. Porra, sei lá. Não é verdade, cara. Olha que lindo, cara. Ué. Tudo de novo, cara. Porra. Sujaram Porra vermelhinho Tava indo pra um lado, viu que eu tava chegando e tu veio, né? Meu Deus, tô bêbado O Spider, foi-se embora Caramba Testa parte da cidade Ah, por isso, era só aquilo que faltava Errei a curva Ele foi na última cidade, válvula do sul, eu preciso de uma unidade para clicar e começar Você tem mais detalhes? O vehicle é um Yellow Lotus Yellow Lotus? Eu não, hein? Ah, eu os perdido, eu os perdido Porra, verdinho, sempre você também, né? Atraparei ele, vermelho, para de só me atrapalhar Flip left, flip left É isso mesmo Boa! Boa time Tá tenso demais isso aqui Tráfico intenso, curvas alucinógenas, carro pior Meu Deus, o cara pegando atalho pra não alcançar. Tá como? Só no pescocinho pra fazer a curva. Ó o táxi. Tá pro táxi. Porra. Essa daqui né, que libera o turbo. É a turbo kit de corrida. Não cara, GPS não. Ei mansocar, vai embora. Passar não. Não vai passar não, já saiu passando. Ok, eu estou subindo, eu estou subindo. Essa doeu. Ai merda, eu sempre bato no cara ao invés de passar ele. Já deu um perder tempo, eu ainda dou vantagem nela. Será que eu vou ter pesadelo com Corvette, cara? Na boa. Eu já vi que eu vou ter muita dificuldade de zerar com o Supra. Eu estou realmente escolhendo o modo difícil do jogo. Eita, a Avenida Brasil. Carminha. Carminha. Nossa, que curva filha da mãe, cara. Eu fiz as curvas todas erradas. Vai ver meus amigos da polícia me atrapalhar. Ó, o primeiro tá ali ó. Vai atrás dele. É, eles não estão nem aí pro primeiro. Eles querem me pegar. Só eu e porta. Cuidado nela. Agora eu empurrei a Lamborghini. Cadê o branquinho aí? E lidou muito. Fica. Fica. Coloque a esquerda, coloque a esquerda. Não dá pra pegar. Tá falando? Tem que frear direito também, né? Você tem que frear! Não é vantagem pegar o atalho aqui. Por causa dessa curva. Ai, verdinho! Meu Deus! Nossa senhora! Tá difícil não. Tá facinho. Tá tornando supra. Já tem no máximo aqui. Nada! Aqui pelo menos. É... Tem. A velocidade máxima tá ridícula. Definitivamente esse não é o melhor carro do jogo, né? Fonjo disso. Vamos ver se já dá pra brincar. Perdi um território aqui, né? Não dá nada não. Dá pra pegar aqui. Coloquei a turbo kit... Não, turbo eu já tenho. Press e suspensão, kit de corrida. É isso que eu quero. Testar um suprinho. Larguei mal! A aceleração tá em dia, hein? Nossa, ele tá muito alto esse carro. Tem que abaixar ele. Tem que abaixar ele. Eu sou no 4x4, filho. Ui! Uiu! 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 Olha o verdinho, olha o verdinho Escolha o carro mais difícil Não compra o Corvette, o Ford GT não Ou o Carreira GT Contra o Toyota Supra Vai ser bem difícil zerar no jogo Hoje é louco Nossa, que saudade que eu tava juntando, meu Deus Eu vou fazer essas brincadeiras de Tani Tem que comparar oito Um ataque boa Isso aí, vamos atacando bastante Eu preciso de uma corrida de defesa Corvette, ai meu Deus, meu pesadelo Eu ajudei ele Eu ajudei o cara, não tem condição Não tem como vencer Eu ajudei ele Eu acabei de me ajudar Eu acabei de me ajudar Não tem como vencer Ai que pariu, acabou com a minha corrida do branquinho. Ai, sou viado. Vou ter que apelar para a Nick também. Você cria uma outra para mim. Oh cara, isso foi ruim. Ok, dê-me um minuto. O que você sabe? Não é só a mulher aí na frente, né? Bem, minha filha, freia bastante que eu chego. Tenho condição de vencer. Meu Deus, eu vou perder outro território. Dá mais uma. Se não for, deixa eu atralar. Sim, sim, vamos ver se esse cara gosta de pegar o segundo lugar agora, cara. Bora, Sansão. Meu Deus, onde eu estou indo? Usando tudo que eu tenho. Não é só a vida. Não é só a vida que eu tenho, cara. Não é só a vida que eu tenho de mim. Não é só a vida que eu tenho de mim. Você vai de mim? Ah, está fora de mim. Pegou alguém, pelo visto. Ai merda! Mas deu pra ganhar. Sansão ganhou. Meu Deus, que sufoco. Ganhar o Neuvir dá mais dinheiro que ele. Por essa eu não esperava. O Neuvir ia ganhar 700, ao invés de 550. Que que é isso? Bom, falta só... Transmissão e motor. Corrida a ambos. Tem mais desculpa. Quer dizer... Tô aqui. Contra o Corvette tem desculpa. Corvette. Tem mais um problema. Não dá pra... Eu vou frear de Tania porque a curva é tensa mesmo. Tem mais problemas? Só dê um minuto. Ação não tá dando não, cara, tá muito lento. Mentira, ele tem que dar outra corrida, filho. Tá maluco. Queria ter guardado pra segunda volta, mas... Passei sem querer. Ai, germiguinho, sempre você, né? É uma difamida aí. E eu dei alguém, Samson. Samson. Isso é assim que fala, meu nome dele. É o filho do Sam. É tudo isso. Dispatch, Delta 14. Vai dar aquela animada, né, galera? Roger, Delta 14. Tá a polícia pegando os atalhos. Nossa senhora, mas deu de frente. De beiço. Cara, o que esses carros estão fazendo nos atalhos, cara? Na moral, já não é a primeira vez. Eu não sei o que fiz isso. Eu não sei o que fiz isso. Delta 9. Requestra um acelerador da situação. A polícia está afastada. Agora, a distância de longe. Estou esperando. Atenção, não é qualquer coisa. Atenção, não é qualquer coisa. Vai vermelhinho, olha lá, hein? Você está vendo. Você está vendo. Você está vendo. Fique à frente. Atenção. O que é? Atenção. 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 meu deus o que está acontecendo nesse trânsito faz a brinquim Veja isso, cara! Oh! Vamos lá na próxima! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai ter ninguém aqui não, né? Só o policial não atrapalhando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Vamos lá! Um grande frente! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá e ver se funciona! Ok. Vamos lá! Pelo menos um bloco em nós! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não dá até para ter escapado, não quer saber eu escapar, deixa a polícia para depois, o episódio exclusivo. Olha a polícia, meu deus! Já cometi 3 infrações. E o último que eu preciso, olha o Mitsubishi aí, grande Mitsubishi lance. Para motor, que é profissional. Dodge Challenge. Já sei aqui, transmissão kit de corrida. Drift é no Canyon ou na... Mais difícil. Bem mais difícil. Talvez eu estou de Tanner, teoricamente. Mais fácil. Estou conseguindo derrapar tanto. Eu botei muito na aderência lá, tem que mudar os pinos. Estou sentindo que eles vão fazer pump para caramba. E até agora está todo mundo zerado ali. Nossa, fizeram ponto para caramba mesmo, 14 mil. E aí? Caramba. Realmente que isso não. A corrida já está no papo, né? Não entendo nem por que está me preocupando. E aí do Drift. Está na verdade. Bota da aquela roubada aqui, né? Com muita aderência, ele está derrapando. O nome do cara era sushi? Calma aí, não. Cadê? Como é que vê? É o sushizão. Próprio. Speed trap, meu Deus. Ele só ataca o speed trap. Que é o mais difícil de defender com o carro mais lento. É o mais difícil de defender com o carro mais lento. Eu quero essa... Eu vi o atalho, quase que eu fiquei na parede O Samson de Muscle é bizarro também Acompanha meu ritmo Sam Acompanha só de Sam, é melhor A galera que tá ali em primeiro, pelo que eu tô vendo, são os que estão em último Nossa, o Sam tá muito na frente Quase 200km, mais de 200km Nossa, é um bagulhete desse a mais Acho que ele botou o carro de nível 3 agora, hein Ai, batido, não deu pra desviar, tentei, tentei Parabéns meu filho, você ativou o GameShark, né A gente botou 300km a mais Ó, grande filho do Sam Vou botar meu carrinho no máximo Agora vai Potência, o carro precisa de potência Minha velocidade máxima, né Ó, até é pretão mesmo Ilustrada Fusca Para as chamas Carida aí Chamativo Eu queria uma tipo essa labareta número 4 Vamos ver se tem alguma mais bonitinha Era exatamente aquela 4 ali que eu queria Apesar de ser um Tanner Será que tem mais a ver com os... Seco Eu quero deixar ele mais a cara do Maniac Os Metal Maniac Tá ótimo Até que é esse vinil quentinho só Tá bom, é sim Acho que eu vou encerrar de modo carreira Já fiz muito modo carreira Por hoje Um desafio de série Vou faltar nessa Race War E dois ou três desafios Dois desafios de polícia Porque eu não tô afim de fazer, não E assim Eu tinha botado essa pra ser a live da polícia, mas Preguiça A polícia dá muito trabalho E A chance de dar ele é muito grande Irmão, agora eu estou de Muscle Eu vou embora Dane-se vocês Não pode ter muita curva Tipo assim, entendeu? Ah, mas são cinco voltas Eu vou até responder aqui o Watch Watch Calma aí Deixar ali no Watch Watch 5 voltas É muito perigoso Oi Corvette Ah, tá porra Nossa, que parte é essa da cidade? É a última parte É a última parte ali, né Sei lá Uns cenários diferentes É quando você canta na cabeça É, as voltas são rápidas Um minuto cada volta Importante é a última, né Importante é a última, né Nossa, esse negócio carregando Tá triste Tem que lembrar que aqui tem essa cara Olha os safados pegando o atalho também Vamos lá Vamos ver se é Ketchup Essa curva aqui é foda, hein Essa curva aqui é foda, hein Essa curva Desgramenta Tá dando pra garantir o primeiro lugar Não pode entregar ela pra Soquita Tipo assim, entendeu? Caraca, carrega muito nervoso, cara Carrega nervoso demais Parabéns por você frear bastante, já sei que se eu tiver em segundo e terceiro, dá pra ganhar por causa dessa curva aqui, ai nossa senhora, como eu perdi o controle do carro? Ah, esse é o foda do manso, tá o samba, filho! E aí demais, são dois Corvettes? Preanão, viadinho! Vai dar um pouquinho do nitro. É só na estratégia. Quase de novo. Eu queria pegar o atalho, acabei pegando. Pegaram também. Tem vezes que você não vai até o atalho, o atalho vem até você. Pelo me engano é a última volta. Tem o cabaçar. Boa. Um carro pequeno monstro, né? Também. Aí. Vai acabar com a pitada. Não tô afim de fazer coisa... Eita! É que esse carro é bom demais! Pois... 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 Pcx. Ah, cara... Quero correr de lança. Checkpoint? O primeiro ouro que eu vou tentar. Nossa, que saudade de correr com esse carro. O que esse carro que eu zerei o vídeo? Primeira vez... Primeira vez? Não lembro se foi o primeiro, né? Não lembro se foi o primeiro, né? Não lembro que eu zerei com esse carro alguma vez. Provavelmente foi com ele que eu zerei. Pelo menos umas duas ou três vezes. Que eu não gosto de... Eu sempre jogava de Turner. Não gosto de Muscle, cara. Foda. Caraca, são 13 cheques. Mas... O tempo vai ser apertado. Será que vai dar? Não vai dar, vai! Acho que eu zerei de carreira GT já também. Que isso, filho? Ah, tá. Tá aqui. Porque não tava aparecendo no mapa. Meu Deus. Que sustinho. Jesuszinho. Leva tudo. Dá pra ter feito essa firma decentemente, né? Vai recuperar um pouco desse tempo. Sempre você, né? Vermelhinho. Anegrar o dia. Pelo menos foi acima de... Acima de 10 segundos. É. Esse é só o primeiro dos ouro. Daqui eu vou botar... Episódio das dificuldades. Das corridas difíceis. Meu Deus do céu. Fui frio, filho. Fui difícil. Eu... Eu nunca tive dificuldade nessa game. Fui frio igual cabaça. Muito mal. Tendo dificuldade no cargo. Tendo dificuldade no cargo. Esse é o nome do episódio. Dificuldades no cargo. Isso existe? Existe. Eu posso provar. O que eu gosto dessa corrida? Que bom essa corrida, hein? Na verdade, eu vou testar o piloto. Vai ter uma cidade inteira provavelmente, vai liberar um carro né, nem sei que carro é porque se eu não me engano é carro da edição especial de colecionador, não tinha no PS2 isso aqui, se eu não me engano, não estou lembrado. Eu quase terminei os desafios de série, claro faltando dois de ouro quando eu joguei lá no PS2. Eu lembro que aquele do Drift com RX-7 eu demorei muito para passar, consegui passar de primeiro aqui, já mostra a evolução do piloto né. Hum, brinca. Só responder aqui o zap. Vogo rápido, vogo rápido. Curvitas... Tunner, eu gosto muito. Rápido e meia já, filho. Aqui é uma parte da cidade que eu não lembro, tem um atalho ali todo estranho, aqui eu já lembro, então eu venho herder. O povo gosta, mais um fininho, branzos aí. Ah não, essa parte ali. O que é isso? Ah, já estou com tempo bom, 30 segundos. Agora é só garantir, só terminar. Só curtir o gênio. Ah, já estou com tempo bom. É melhor voar. O atalho, não dá nada não. Ah, já estou com tempo bom. A curva é um bicho, tá? A curva é dificílima. O que é isso? O que é isso? nossa senhora eu tentei mais 10 segundos é verdinho eu escapei do verminho mas não nele o vermelhinho as partes aqui quase não tem corrida para acessar elas é só no modo livre mesmo tem um turninho ali eu nunca peguei vamos dar um tal agora não queria ter pegado mas nossa senhora coisa horrorosa mais um turninho olha esse coquiveiro cara e aí 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 sem problema sem problemas Vai trabalhar uma bosta Será que é o último já? Ah não, né? Eu não tenho inocência achando que ia ser rapidinho É o último, The Last One Fácil, né? Só foi difícil ali no início, mas Nada vai se preocupar Vamos ver o que eu desbloqueei Foram 11 minutos Está rápido Só para eu ver se o carro desbloqueou Camarinho, boladão Não gruei ninguém Foi esse aqui, né? 240SX Veio para cá Percedola, Viper Toyotinha Ah, já tinha ele aqui Já tinha usado ele Fazendo corrida rápida Um estangão lindão aí 150Z Subarão Skyline, boladaço Ah, já usei o Skyline para zerar também Pode crer Talardo roubado Morcelago mais ainda Carreira GT, tá louco Vou finalizar Pensei que ia fazer coisa de polícia, mas Fiz outras coisas O início começou bem triste Mas deu para avançar bastante aqui agora Deixa eu só ver antes de terminar Quantas corridas Defesa São 20, né? Número de carros Pô, não tem Pontos aleatórios Pô, não tem, sério? Não, não vai ter aqui perseguição, né? Ah, não tem Não tem problema não Falou